Agora a gente segue para os Estados Unidos. Os republicanos se aproximam da maioria na Câmara dos Estados Unidos e o Senado ainda está em disputa. Então a gente segue para os Estados Unidos com o Tiago Américo, nosso correspondente. Três estados podem decidir quem vai e controla lá na casa. Mas aquela história, né Tiago, a tal da onda republicana, ao que tudo indica, não veio com tanta força assim. Olá Tiago, prazer falar com você. Bom dia pra você, Adriana, pra toda audiência da Jovem Pan News. É isso que você falou. Essa onda republicana, segundo alguns candidatos democratas, veio com uma intensidade um pouco menor, mas é sim significativa para a corrida eleitoral na Câmara dos Representantes. Essa Câmara poderosa e as decisões que ocorrem ali, junto com as decisões do presidente dos Estados Unidos, somadas também ao Senado, ditam possivelmente boa parte dos assuntos mais críticos do mundo inteiro. A questão do aborto, a questão da guerra da Ucrânia, são assuntos relevantes e que são decididos, discutidos ali no Congresso norte-americano. A gente vai trazendo, a partir de agora, para o público da Jovem Pan News, a atualização desses números. Há ainda contabilidade em diversos Estados americanos. Essa eleição americana, diferentemente do Brasil, que acaba no dia, tem a contagem, a apuração dos votos, pode durar dias, talvez semanas, é o caso dessas eleições de meio de mandato. Eu vou explicar por que isso acontece. Para a gente fazer um rápido retrospecto, eu vou trazer números agora atualizados da Câmara dos Representantes. Essa onda republicana não veio como os próprios republicanos acreditavam, mas é uma onda considerável sim. São 18 votos a mais do que os democratas neste exato momento. Vamos frisar isso neste exato momento, porque existe ainda a contabilização desses votos. São 192 assentos feitos, conseguidos pelos candidatos democratas, ou seja, do partido do atual presidente Joe Biden, e 210 assentos assegurados até o exato momento pelos republicanos, que seguem na liderança nessas cadeiras. Na Câmara dos Representantes, vale ressaltar que são 218 cadeiras para que se consiga a maioria na Câmara dos Representantes. Quem conseguir esse número vai ter a maioria, vai tirar ali a liderança de Nancy Pelosi, que é uma democrata conhecida aqui nos Estados Unidos. A gente vai trazer agora atualizações sobre o Senado. No Senado, como as pesquisas já avisavam, já informavam, já faziam essa projeção, existe um acirramento muito grande. Existem também três estados-chave para essa disputa. Eu vou falar agora. É o Arizona, o estado da Nevada e também a Geórgia. Há ainda contabilidade em dois desses estados, o Arizona e também a Nevada. A apuração dos votos está indefinida para o Senado. Agora, na Geórgia, vai haver segundo turno, porque nenhum dos candidatos, nem o republicano, nem o democrata, conseguiu mais de 50% dos votos. Ou seja, ele precisava de 50% mais um voto. Então, vai haver segundo turno na Geórgia e as eleições estão marcadas para o próximo dia 6 de dezembro. Isso indica que a situação eleitoral nos Estados Unidos vai se arrastar por semanas e até meses aqui nos Estados Unidos para ter a confirmação da maioria do Senado. O que a imprensa internacional, as agências de notícias, todas as principais agências de notícias dizem neste exato momento é que, diferentemente da Câmara dos Representantes, que tem uma maioria considerável dos republicanos, no Senado não dá para fazer uma projeção de quem vai vencer essa queda de braço, essa luta, se são republicanos ou democratas. O fato é que o presidente Joe Biden já vem sinalizando essa derrota na Câmara dos Representantes e dizendo que já quer fazer uma conversa com o líder republicano na Câmara dos Representantes e que a população americana já mostrou no resultado dessas eleições até o exato momento que é favorável à democracia. Eu sigo daqui acompanhando de perto a atualização dos votos e a qualquer momento eu posso voltar com outras informações, Thiago.